Glória a Deus, eu quero compartilhar com os irmãos, uma palavra, nós ministramos alguns meses atrás, a respeito dos tempos do fim, da volta de Jesus, nós tivemos a nossa conferência aqui, falando da linha do tempo de Apocalipse, tudo isso voltado para esse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo um tempo profético, nós estamos vivendo um tempo, onde as profecias estão acontecendo diante dos nossos olhos, nós somos aquele povo da última hora, que estamos vendo as profecias se cumprindo, desde a restauração de Israel em 1945, todas essas coisas, guerras, rumores de guerras, e nós ministramos a respeito disso, e o que eu quero ministrar hoje, está dentro desse contexto também, da volta de Jesus, quando Jesus estava falando ali, para os seus discípulos, a respeito desse tempo do arrebatamento, da sua volta, Ele falou lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, verso 30, 32, está escrito, Jesus falando, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar, é Jesus falando da sua volta, e Ele diz, naquele dia, quem estiver no eirado, e tiver os seus bens dentro da casa, não desça para tirá-los, e de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás, lembrai-vos da mulher de Ló, então Jesus estava falando a respeito da sua volta, estava falando daquilo que vai acontecer, a grande tribulação, o arrebatamento, e Ele fez a menção aqui, a respeito da mulher de Ló, e é interessante que, a única pessoa, que está registrada no Novo Testamento, que o Senhor Jesus falou, que nós deveríamos nos lembrar, é da mulher de Ló, Ele não falou para os discípulos, não falou para nós, que nós deveríamos lembrar dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, não falou que nós deveríamos nos lembrar, dos heróis da fé, como está escrito lá no livro de Hebreus, Ele não fez menção nenhuma, de que nós deveríamos lembrar dessas pessoas, mas Ele falou, que nós deveríamos lembrar, da mulher de Ló, mas o que é mais impressionante ainda, é que nós não sabemos quase nada, a respeito da mulher de Ló, a Bíblia fala quase nada, a respeito dessa mulher, nós sabemos que ela é mulher de Ló, sobrinha de Abraão, quando Deus chamou Abraão, para o ministério, está lá escrito no livro de Gênesis, Abraão sai da sua terra, da sua parentela, vai para a terra que te mostrarei, o retorno aqui está muito alto, se puder diminuir, ou até desligar esse retorno aqui, então Ele chamou Abraão, mas a Bíblia fala que quem saiu de Ur dos Caldeus, foi Tera, o pai de Abraão, com seus filhos, Abraão, Naor e Arã, então Tera, alguns teólogos acreditam que o chamado era para Tera, o pai de Abraão, e eles saíram de Ur dos Caldeus, e começou a caminhar, e chegou em um determinado lugar, um dos filhos de Tera, chamado Arã, morreu, e naquele momento ali, o pai de Abraão, Tera e Naor, muito comovido com a situação, fundou uma cidade, e colocou o nome da cidade de Arã, que era o nome do filho dele que morreu, e Ló era filho de Arã, e aí a partir desse momento, parece que o chamado passou para Abraão, então Abraão é que ficou com o chamado de sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que te mostrarei, mas diante daquelas circunstâncias todas ali, que Ló havia perdido o pai, Abraão leva com ele Ló, o chamado para Abraão, deixa a sua família, mas ele acabou levando Ló, isso acabou produzindo um problema depois na vida de Abraão, que chegou o momento que eles prosperaram tanto, a Bíblia diz que os pastores de Abraão e de Ló começaram a contender, porque não havia campo suficiente para as ovelhas de todos eles, e aí Abraão chamou Ló e falou, escolhe o lugar que você quer, você vai com seu rebanho e seus pastores, e eu vou para o outro lado, e foi nesse momento que Ló escolheu as campinas de Sodoma, e Abraão foi e ficou nos lugares altos, Sodoma eram as campinas nos lugares baixos, e a partir dali não tiveram mais problema, então a esposa de Ló é uma mulher de que não se fala quase nada, nós não temos nenhuma informação a respeito dessa mulher, e aí Jesus falou, lembre dessa mulher, mas o que nós temos da palavra de Deus, para que nós possamos lembrar dessa mulher, ou compreender o que Jesus estava falando? É interessante que a Bíblia fala do nome da esposa de Abraão, que é Sara, Sarai, fala até o nome da esposa de Naor, que é o irmão de Abraão, que chama Milca, mas não fala nada da esposa de Ló, ela nunca é mencionada junto com ele, tem muitos eventos, todos esses eventos que Ló estava, a Bíblia não fala, não faz menção da mulher dele, não menciona o nome dela, até quando os anjos de Deus que foram lá em Sodoma, avisar para Ló e para sua família que a cidade ia ser destruída, a Bíblia não faz menção nenhuma da mulher do lado dele, a única menção, onde ela aparece, é quando eles foram colocados para fora da cidade, e ali a Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal, isso está escrito lá em Gênesis 19, 26, e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal, a única informação que nós temos da mulher de Ló que Jesus falou que nós deveríamos nos lembrar, é essa, que num determinado momento, quando ela estava saindo da cidade que estava debaixo do juízo de Deus, ela olhou para trás, e o que eu quero compartilhar hoje é a respeito disso, o que Jesus está nos falando a respeito dessa mulher que num determinado momento quando Deus estava manifestando o juízo, olhou para trás, então tem pelo menos três aspectos que eu quero compartilhar a respeito do que o Senhor Jesus falou para lembrarmos dela, mas antes de falar desses aspectos nós precisamos compreender que Ló e a sua família foram salvos do juízo de Deus, eles não foram, não participaram ali da condenação de Sodoma, eles não foram condenados com o mundo, os anjos chegaram ali na casa de Ló e anunciaram que a cidade seria destruída, eles tiveram o privilégio de ter a informação de que aquela cidade ia ser destruída com fogo, com enxofre, para que pudessem sair daquele lugar, esses anjos que foram ali não era Gabriel trazendo a boa nova do Evangelho, eram anjos que foram lá para executar juízo, para invocar fogo do céu, para que aquela cidade, aquelas pessoas fossem destruídas, nós vemos isso lá em Gênesis 19 quando os anjos falam com Ló, então 19 versículo 17 está escrito havendo os anjos levados fora da cidade, disse um deles a Ló e a sua família livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, fala foge para o monte o anjo levou Ló e a sua família para fora da cidade e falou para eles, vão embora, salva a sua vida fuja para os montes, para que não pereças, essa foi a recomendação do anjo para eles e aí Ló respondeu, assim não Senhor meu, imagina que o anjo de Deus chega aqui para você, na sua casa e fala pega tudo que você puder levar e vai embora, sai dessa cidade agora, porque vai vir fogo, vai destruir tudo aqui o que você faria? Ló falou, assim não Senhor meu, tipo assim, porquê que isso, porquê que eu tenho que sair? e Ló falou que a misericórdia de Deus alcançou e depois no verso 20 ele diz, eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir e é pequena, permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena e nela viverá minha alma e o anjo respondeu para ele no verso 22, apressa-te, refugia nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá, por isso se chamou Zoar o nome daquela cidade, presta atenção no que aconteceu aqui, o anjo pegou Ló e a família levou para fora da cidade e falou, fuja para o monte, o monte era o lugar que Abraão vivia, os irmãos sabem que Abraão não morava em cidade, Abraão habitava em tendas, agora quando a Bíblia fala de monte, está falando de lugares altos, do lugar de presença de Deus, quando a Bíblia fala de vale, nós falamos há duas semanas atrás, vale é o lugar de luta, é o lugar de provação, é o lugar de derrota e aqui o anjo falou para ele, vá para os montes, vá para o lugar que Abraão está, mas não Senhor meu, não faz isso não, tem uma cidade aqui próxima, deixa eu ir para essa cidade, Ló e sua família moravam numa cidade, uma cidade grande, uma cidade movimentada, uma cidade pecaminosa, uma cidade que tinha uma imoralidade tal, a ponto de Deus mandar fogo para destruir, e Ló estava acostumado com aquela vida da cidade, o anjo falou, vai para lugares altos, para a presença de Deus, mas ele estava tão acostumado com a cidade, está bom essa cidade vai ser destruída, mas deixa eu ir para uma cidade, tem uma cidadezinha pequena ali, eu prefiro ficar na cidade, tem energia elétrica, tem televisão, tem internet, tem Netflix, permita que eu fique na cidade, não era da vontade de Deus, mas o anjo falou para ele, então está bom, vai logo para essa cidade, porque eu não posso destruir, enquanto você não chegar lá… e nesse mesmo momento, Abraão estava intercedendo por Ló, Abraão, o tio de Ló, sabia que aconteceria juiz naquela cidade, Deus havia procurado Abraão e falou para ele que ia destruir a cidade, e agora Abraão lá em Gênesis 18, 23 diz, fala com o Senhor, destruirá o justo com o ímpio, então Abraão estava orando, perguntando para Deus, mas o Senhor vai destruir a cidade, mas lá tem justo, e aí começa aquela conversa de Abraão, se tiver cinquenta, justo, o Senhor destrói a cidade? E Deus falou para ele, não, e se tiver quarenta e cinco? Não, se tiver quarenta, se tiver trinta, se tiver vinte, Abraão ficou conversando ali com Deus, se tiver um justo na cidade, o Senhor destrói? E Deus falou, não, não destruo, por amor do justo, eu não destruo a cidade, e aí nós vemos que tanto Abraão como Ló, são chamados de justo, inclusive no Novo Testamento, segundo Pedro capítulo 2, a partir do verso 7, fala que Jó era justo, está escrito lá em 2 Pedro 2, 7, e livrou o justo Jó, o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo Ló, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas dele, Pedro está falando aqui que Ló era justo, e que Ló, apesar de estar habitando ali em Sodoma, por causa daquela imoralidade, ele sofria por causa daquela imoralidade, ele estava em um ambiente totalmente contaminado pelo pecado, e ele sofria ali, mas ele não saia dali, é aquela pessoa que está alicerçada naquele lugar, está vendo todas as coisas acontecendo, tudo que estava errado, e olha que era muita coisa errada que ele via ali, a ponto de Deus determinar o juízo sobre aquela cidade, mas apesar de ele estar vendo todas aquelas coisas horríveis, aqui fala que ele tinha a alma atormentada, e cada dia ele sofria por causa das obras iníquas deles, mas apesar disso tudo, ele não saiu daquele lugar, será que tem irmãos que vivem nessa condição, que está vendo tudo errado em determinados lugares, está vendo toda a promiscuidade, prostituição, toda bagunça e continua naquele lugar? Mas o texto está afirmando aqui, que tanto Abraão quanto Ló, foram justificados pela fé, a Bíblia não fala que eles foram justificados por boas obras, que eles fizeram alguma coisa para ser justificado diante de Deus, eles foram justificados pela fé, mas mesmo sendo justificado pela fé, ainda poderiam viver como derrotado, que nós temos duas situações, Abraão era justificado pela fé e vivia nos lugares altos, lugar que tinha a presença de Deus, intimidade com Deus, Ló também era justificado pela fé, mas vivia nos lugares baixos, das campinas de Sodoma, e qual que é a consequência disso? Lembra que Jesus está falando no contexto do arrebatamento, Jesus está falando no contexto da sua volta, da consumação dos séculos, a consequência daquele que é justificado pela fé, de viver nos lugares baixos, apegado aos lugares baixos, vai perder a recompensa, vai perder o galadão, Ló e a sua esposa, o texto fala, que eles não viviam no pecado, na prática do pecado de Sodoma, a Bíblia fala das suas filhas, que eram virgens as meninas, então eles tinham uma boa conduta naquela cidade, mas porquê que Jesus falou que nós deveríamos lembrar da mulher de Ló? A primeira coisa é por causa do apego às coisas do mundo, a mulher de Ló olhou para trás, porque estava apegada às coisas, Ló era um homem próspero, um homem muito rico, tinha muitas posses naquela cidade, viviam ali há muitos anos, tinham relacionamentos, tinham uma posição social, e quando Deus falou que ia mandar juízo, ficou incomodada, porque estava apegada às coisas do mundo, eles saíram de Sodoma, mas no meio do caminho, ela acabou olhando para trás, e esse olhar para trás da mulher de Ló, mostra para nós que ela tinha apego àquelas coisas que estavam deixando lá, talvez a casa, talvez a máquina de lavar roupa, a televisão de 70 polegadas, tudo aquilo que ela tinha, os relacionamentos, as amizades, os clubes sociais, as organizações que ela participava, ela olhou para trás, lamentando tudo que estava ficando para trás, a Bíblia nos mostra claramente que um justo, um crente, jamais sofrerá o juízo que virá sobre o mundo, mas ele pode sofrer a perda do reino, pode perder essa posição no reino, Jesus está falando do contexto do arrebatamento do reino milenar, quando Jesus vai estar reinando aqui na terra, nós nunca passaremos pelo juízo de Deus, nós nunca sofreremos nenhuma maldição da parte de Deus, porquê? Porque Jesus já levou toda a nossa maldição, Jesus já sofreu por causa da nossa condenação, nós estamos mortos, condenados, mas Jesus levou toda essa ira de Deus, nós fomos livres, sobre nós não há mais condenação, então isso está resolvido diante de Deus, mas nós ainda podemos passar lá no tribunal de Cristo, e lá sermos julgados, e seremos julgados, nós falamos muito a respeito disso, e lá nós não recebemos o louvor da parte de Deus, a mulher de Ló tinha raízes muito profundas no mundo, era alguém justificado, justo, mas estava muito enraizado, tinha raízes sólidas, muito apegadas às coisas, nós vemos Jesus falando na parábola do joio, ali ele fala que a boa semente são os filhos do reino, que foram semeados no mundo, então o semeador saiu a semear e semeou os filhos do reino no mundo, depois veio o diabo e semeou agora os filhos das trevas, está lá em Mateus 13, 38, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, essa é a nossa condição, nós somos filhos do reino, amém? Nós somos filhos do reino que fomos semeados nesse mundo, é o campo, é o mundo, não é a igreja, o campo não é a igreja, nós habitamos nesse mundo, mas nós não somos desse reino, nós somos de um outro reino, quando Jesus fala que nós somos filhos do reino, é do reino de Deus, nós somos celestiais, não somos dessa terra, estamos aqui de passagem momentaneamente para cumprir o propósito, mas não somos dessa terra, ele está falando aqui, fazendo a comparação, que nós somos essa semente de trigo, que fomos semeados nesse mundo, mas chegará o dia que ele virá para nos tomar, e uma das características do trigo, é que quando ele está maduro, tanto ali, o cacho do trigo, a espiga, o caule, vai se dobrando, quanto mais maduro está o trigo, chegando a hora de colher, ele vai se encurvando, se curvando, diante de Deus, essa é a condição do justo, do crente, que amadurece, que cresce na fé, que cresce na revelação, na sabedoria, no conhecimento, do projeto de Deus, nós somos esse trigo que fomos semeados nesse mundo, que fomos plantado aqui, à medida que nós amadurecemos, nós começamos a dar valor, no que realmente tem valor, o alvo de Deus, na nossa edificação, é fazer com que a nossa mente vá para os lugares altos, saia das campinas, dos lugares baixos, e vai para os lugares altos, qual que é o problema de pessoas imaturas? Porque elas têm valores, que não é o mais importante, a imaturidade, inclusive a imaturidade natural, faz com que as pessoas se preocupem com coisas insignificantes, gastam muita energia com coisas que não fazem diferença, mas não conseguem discernir o que realmente tem importância, casais maduros brigam por qualquer coisa, coisas que não tem nenhuma significância, brigam porque estão dando valor em algo que não tem importância, e não estão dando valor no cônjuge, que é o mais importante, a imaturidade faz com que a gente dê valor no que não tem valor, valor, mas quanto mais maduro nós ficamos, nós começamos a valorizar o que realmente tem valor, e para nós que não somos desse reino, o que nós temos que valorizar, são as coisas eternas, nós vivemos nesse mundo, ainda estamos aqui envolvidos com as coisas desse mundo, não tem jeito de você viver desse mundo, e não está envolvido, você trabalha, você precisa de salário, você precisa de lazer, você precisa de um monte de coisa desse mundo, mas nós não podemos estar enraizados nesse mundo, quando o trigo está maduro, quanto mais maduro ele fica, mais ele se encurva, e quando ele está maduro, aí vem a foice e ceifa, esse ceifado trigo, aponta para o arrebatamento, então uma das características daqueles que serão arrebatados, é que eles não tem mais raízes desse mundo, não estão apegados com as coisas desse mundo, estão desapegados das coisas desse mundo, a Bíblia diz que Ló se demorava a sair da cidade, depois que o anjo avisou para Ló e para sua família, que vai vir juízo, eu só estou esperando você sair daqui, para que o juízo venha, a Bíblia diz que ele estava demorando, estava ali, não saia da cidade, porquê que ele estava demorando? Porque ele estava pesaroso, em perder ali as coisas que ele conquistou nesse mundo, porque ele não tinha a revelação de que aquilo que estava proposto para ele, era muito superior, o que ele conquistaria nos lugares altos que o anjo estava mandando, era muito superior àquilo que ele estava ali, vivendo na cidade de Sodoma, sofria com a sua família naquele meio podre, mas tinha muito valor para ele, que não estava maduro, a mesma coisa acontece, pode acontecer conosco, nós estamos aí, às portas da volta de Jesus, do arrebatamento, e tem muito trigo que está maduro, poucas raízes, qualquer coisa sai da terra, esse desapego, é um sinal de que nós seremos arrebatados, mas tem muitos irmãos que estão enraizados, estão quase que concretados nessa terra, então aqueles que têm alegria nesse mundo, aqueles que estão achando que esse mundo é maravilhoso, não serão arrebatados, até por causa da graça de Deus, se você está feliz aqui, é aqui que você vai ficar, eu sempre falo desse prédio maravilhoso, nós reformamos aqui, pintamos, ficou muito bonito, um dia até chorei de emoção aqui, porque Deus nos abençoou, mas eu tenho falado para o Zé, isso aqui tudo vai ser consumido, por melhor que seja a casa de Lola em Sodoma, ia ser tudo destruído pelo fogo, mas parece que eles estavam apegados àquelas coisas da cidade, não queria sair dali, a mesma coisa, nós estamos aqui edificando, vivendo, construindo, casa, carro, tudo isso, mas nada disso nós vamos levar, eu não estou falando que nós não temos que ter, nós temos que ter sim, temos que trabalhar, temos que prosperar, mas nós não devemos ficar apegado dessas coisas, porque vai ficar tudo aqui, o dia que formos arrebatados, não vai levar nada disso, aqueles que estão enraizados, dando muito valor a essas coisas, não serão arrebatados, porquê? Porque você quer ficar aqui, aqueles que estão felizes desse mundo, vão ficar aqui, e depois vão passar pela grande tribulação, Jesus está falando, lembra da mulher de Ló, no contexto do arrebatamento e da volta dele, da grande tribulação, depois do tribunal de Cristo, depois do milênio, Ló estava muito apegado com as coisas que ele tinha ali em Sodoma, os anjos tiveram que arrastar eles pela mão, tem que ir embora, todo dia tem que ir embora, está demorando demais, chegou uma hora que não deu para esperar mais, os anjos pegou na mão deles e levou para fora da cidade, está escrito lá em Gênesis 19,15, ao amanhecer, depois de mais um dia que eles não saíram, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade, como porém se demorasse, pegaram-nos os homens pela mão, a ele, sua mulher e suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade, avisaram para ele, vai destruir tudo, vai embora, pega sua mulher e suas filhas, vai embora, tinha duas, as duas filhas deles tinham lá, um relacionamento, estava noivo com dois rapazes de Sodoma, e o anjo falou para Ló, fala para eles, para eles arrumarem tudo, para ir embora com você, e quando Ló foi falar com eles, eles escarneceram, riram, está doido Ló, que negócio de fogo é esse? Não quiseram, e o anjo ficou apertando ele, chegou o momento que teve que pegar eles, levar e colocar fora da cidade, foi quando falou para eles, havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te, salva tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças, os anjos mandaram eles para os lugares altos, que é onde Abraão estava habitando, Abraão não habitava em cidade, não habitava em casa, Abraão habitava em tenda, esperando, dando valor nas coisas eternas, a Bíblia fala que Abraão esperava a cidade celestial que viria, mas Ló estava enraizado ali, na cidade pecaminosa, Abraão era justo pela fé, estava nos lugares altos, Ló também era justo pela fé, mas estava nos lugares baixos, na campina de Sodoma, a palavra Sodoma, Sodomia, fala de pecado, o sinônimo virou pecado, nós somos justos pela fé, mas em qual condição nós estamos? Estamos nos lugares altos em Deus, ou ainda estamos enraizados nos lugares baixos? Isso é muito importante, é uma pergunta que precisa fazer, precisa ser feita, em que lugar eu estou vivendo? Acima onde Cristo me colocou, ou abaixo das coisas desse mundo? Nós temos uma posição legal, a Bíblia fala que nós fomos colocados em Cristo, acima de todo o principado, do potestade, do poder e do domínio, essa é a nossa posição legal, mas nós temos a nossa posição experimental, aquilo que nós estamos vivendo, nós podemos estar vivendo de acordo com a nossa posição em Cristo, ou podemos estar como Ló ainda vivendo, no pecado, vivendo nas condições desse mundo, muito familiarizado com as coisas do mundo, gostando muito das coisas do mundo, nos lugares baixos, Ló foi como que arrastado para fora da cidade, mesmo depois que ouvi que Deus mandaria fogo sobre aquela cidade, e Ele demorou porque também estava apegado às coisas do mundo, precisamos ter muito cuidado para não ficarmos apegados às coisas deste mundo, a Bíblia não fala em nenhum momento, nós não devemos nos envolver, nós trabalhamos, precisamos de dinheiro, precisamos de pagar as coisas, então nós temos que fazer tudo isso, precisamos casar, se dar em casamento, mas o que a Bíblia está falando é que nós não devemos nos apegar, case como quem não está casando, prospere como quem está prosperando, viva como se estivesse vivendo, porque nós não somos daqui, quanto mais você se envolve em seu coração, você vai criando raízes desse mundo, lembra da mulher de Ló, que estava ali enraizada, essa é a advertência de Jesus, para esse tempo do arrebatamento, nós somos cidadãos, nós somos brasileiros, passamos por eleição agora, nós votamos, escolhemos candidatos, estamos envolvidos nesse processo todo aí, mas o alerta é, não se apegue a essas coisas, não dê muito valor a essas coisas, se envolva, participe, mas não coloque o seu coração nessas coisas, tudo isso vai passar, o Brasil faz parte das nações, e as nações, todas elas serão destruídas pelo fogo, Sodoma aponta para o mundo, aponta para as nações, as nações não serão salvas, nenhuma nação será salva, que são salvas são pessoas, pessoas, nós pregamos o Evangelho para pessoas, o Senhor salva individualmente cada pessoa, mas tem muitos irmãos que acabam ficando agora, presos a essas coisas, criando raiz nessas coisas, criando confusão por causa dessas coisas, que é do mundo, quantas pessoas rompeu o relacionamento nesse tempo, por causa dessa política, romperam o relacionamento, colocando o valor naquilo que não tem mais valor, não é o mais, não é a coisa de maior valor, então precisamos ter cuidado para que essas coisas, não se tornem uma paixão, quando nos apaixonamos pelas coisas do mundo, isso se torna mundo para nós, eles estavam apegados às coisas do mundo, mas não são as coisas por si mesmo que é o problema, é o nosso coração envolvido, porque o mundo não é um lugar, o mundo não é uma cidade, não é uma nação, o mundo é um espírito, é um espírito que vem para roubar o nosso coração, então não adianta nada nós ficarmos trancados aqui no prédio da igreja, para nos afastar do mundo, porque o problema não são as coisas, você pode estar trancado aqui dentro do prédio, mas se o seu coração estiver lá, você está enraizado no mundo, não é um lugar, é um espírito, que está o tempo todo nos assediando, o tempo todo nos arrastando para criar raízes, o problema é quando o nosso coração está preso a essas coisas do mundo, o mundo é qualquer coisa, que se torna mais importante para nós, do que a presença e a vontade de Deus na nossa vida, o mundo é qualquer coisa, que se torna mais importante do que Deus em nossa vida, é normal, todos nós, reprovar alguém que sai da presença de Deus para ir para a bebedeira, alguém que deixa de vir para o culto, para se embriagar com os amigos do mundo, todo mundo vai achar que é absurdo o negócio desse, mas normalmente nós não achamos muito ruim, pessoas saírem da presença de Deus, por causa de música, por causa de poesia, por causa de esporte, por causa de política, nós não achamos muito ruim, quando alguém deixa de vir para o culto, para ir assistir uma partida de futebol, nós não achamos muito ruim, alguém deixar de vir para o culto, para assistir uma peça de teatro, eu só estou fazendo uma comparação, do que é que tem valor mesmo, o que é que tem valor, porque o que faz diferença na hora do arrebatamento, é aquilo que tem valor para você, se você está clamando, Maranata, vem Senhor Jesus, que eu não suporto mais esse mundo, o Senhor vai te levar, mas se você está muito familiarizado, feliz com as coisas do mundo, Ele vai te deixar aqui por graça, porque se o que você quer é esse mundo, então fique aí, mas depois no final da grande tribulação, aí a gente vai embora, é bem simples as coisas de Deus, mas tudo isso que rouba o nosso coração, vira mundo na nossa vida, porque nem sempre as coisas do mundo, tem a aparência feia do pecado, alguns irmãos associam que as coisas do mundo, são as coisas pecaminosas, é o tráfico, as drogas, a prostituição, tem muita coisa no mundo, que nem é pecado, mas é mundo, o que é que o mundo, por fim? É tudo aquilo que rouba o lugar de Deus no nosso coração, tudo aquilo que usurpa o lugar de Deus na nossa vida, é mundo, como é que eu posso saber pastor, se o meu coração está enraizado nesse mundo? Não é difícil, Jesus falou, olha o que a sua boca está falando, porque a boca fala do que o coração está cheio, isso está lá em Lucas capítulo 6 verso 45, o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração, se você quer saber, se você está enraizado, valorizando muitas coisas do mundo, é só observar o que você fala, quantas glórias a Deus se dá por dia, quantas aleluia, quantas vezes você fala do Senhor, da salvação, do amor de Deus, quantas vezes você fala a respeito das coisas eternas, o trigo quando amadurece, ele se curva, a medida que nós amadurecemos, não é uma questão, eu vou sair de casa hoje, eu vou falar esse versículo, eu vou falar esse outro versículo, eu vou fazer uma oração, não é ser transformado, a medida que você vai sendo transformado pelo Evangelho, o seu falar, passa a ser sem você perceber, não é uma questão de você programar para falar, glória a Deus quando você programa para falar, mas a medida que nós somos transformados, o seu falar, passa naturalmente a ser das coisas eternas, você vê um acidente na rua, andar com a pastora Maristela é uma aventura, tem um acidente ali, ela já levanta a mão, está repreendido todo o Espírito de morte, sai agora todo o Espírito de morte, eu declaro a cura, declaro a resta, todo o tempo ela está falando, eu dando tiro para todo lado defendendo, qualquer situação que ela vê, está amarrado todo o Espírito de prostituição, eu falo, calma, não fala assim não, mas é natural, ela não programa para falar assim, vai sendo transformado, e você começa agora as pessoas, mas você só fala de igreja, mas eu não falei nada de igreja ainda, sem perceber você está falando das coisas eternas, essa é a maturidade que nós temos quando nós vamos nos curvando diante de Deus, raiz está fraquinha, estamos mortos para esse mundo, no dia do arrebatamento, vai ser muito fácil o anjo arrancar, vai ser muito fácil o anjo levar, mas tem irmãos que vai ter que juntar três, quatro anjos para arrancar desse mundo, e não vai sair, está concretado nesse mundo, Jesus fala, lembrai-vos da mulher de Ló, Jesus disse também, a respeito dessas coisas do mundo no nosso coração, que pai, mãe, irmãos, esposas, filhos, campos, pode ser mundo na nossa vida, quando nós deixamos as coisas eternas, por causa, deixamos a vontade de Deus, por causa de pai, mãe, filhos, campos, trabalho, tipo de futebol, então isso se torna mundo na nossa vida, lá no Evangelho de Mateus capítulo 19, verso 29, ele diz, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, e ele fala no outro Evangelho, por amor ao Evangelho, por amor de mim, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna, o Senhor está falando aqui, que às vezes nós vamos ter que deixar, momentaneamente, pai, mãe, irmãos, campos, trabalho, isso não é deixar definitivamente não, é momentaneamente, o Senhor não está falando que você deve deixar a sua esposa agora, para vir para a igreja, para ficar na igreja, não é isso, não está falando para abandonar, está falando que às vezes, você vai ter que deixar momentaneamente, de participar de um aniversário, porque tem um encontro com Deus, que você está lá para ser um canal de Deus, às vezes, para você estar no culto, você vai ter que chegar atrasado, para uma festa de aniversário, às vezes você vai ter que assistir a reprise de um jogo, porque você não vai deixar o culto, para assistir um jogo, fala misericórdia pastor, o Senhor está falando que às vezes, momentaneamente, quantas vezes nós já fizemos isso? deixamos, deixamos um aniversário, deixamos um casamento, deixamos, porque há um compromisso, que tem muito mais valor, você ser um canal da salvação de uma pessoa, você está agora trabalhando naquilo que é eterno, às vezes tem alguém ali, uma reunião de célula, você não sabe o que vai acontecer, mas aí tem um aniversário, como eu falei semana passada, eu fui convidado, meu filho me chamou, porque tem um colega da escola dele lá, que o pai dele vai fazer uma festa de aniversário, para o avô, que está lá com não sei quantos anos, eu tenho que ir lá, não vou poder participar da reunião, é algo que não tem nenhum vínculo com ele, mas ele troca a reunião das coisas eternas, para uma reunião que não tem nenhum valor, ele não deixou momentaneamente essas coisas, e de repente, naquela reunião de célula, ele vai ser um canal, para falar da parte de Deus, e o cara vai nascer de novo, nós vamos perdendo, essa significância do que é nascer de novo, nós vamos perdendo a significância do que é um ambiente de glória, onde pessoas estão sendo batizadas no Espírito Santo, nós vamos guardar o coração, porque às vezes nós estamos em um ambiente, em um culto, em um encontro, pessoas estão sendo batizadas no Espírito Santo, aquela glória terrível, e o irmão pega o celular, dá licença aqui, e sai pulando as pessoas que estão cheias do Espírito Santo ali, deixa eu atender um telefone aqui, quer dizer, um ambiente de glória poderosa, as pessoas estão sendo cheias do Espírito Santo, o Pentecoste está acontecendo, e o camarada está dando mais importância, para saber o resultado da eleição, que está acontecendo agora, perdeu a noção do que é esse ambiente de glória, do que é o operar de Deus, nós, os filhos de Deus, corremos o risco de acostumar com a glória de Deus, quando nós convertemos, tudo é maravilhoso, alguém fala, Jesus, Jesus, fala aí o que está acontecendo, crescendo, mas nós corremos o risco de ficar familiarizado com essas coisas, e perdemos o valor daquilo que é eterno, não existe milagre maior, do que o novo nascimento, que pode acontecer e deve acontecer todo dia, através da nossa vida, nós recebemos o Ministério da Reconciliação, e a Palavra da Reconciliação, em qualquer lugar que você está, onde você estiver, independente do ambiente, você pode ser um canal de salvação de alguém, você pode mudar a eternidade de uma pessoa, e é isso que o Senhor está falando, nós precisamos dar valor das coisas que são eternas, e às vezes você vai ter que deixar, momentaneamente, pai, mãe, irmãos, casa, carro, família, partida de futebol, política, para ser um canal da manifestação das coisas que são eternas, Jesus fala em Mateus 10,37, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim, não está falando para desonrar pai e mãe, não está falando para abandonar pai e mãe, acho que está derramando água aqui, irmãos Lucas, dá um jeito aqui para nós, desliga essa máquina por favor, ele está falando apenas que, nós devemos, ter a revelação das coisas que são eternas, você pode momentaneamente, deixar seu pai e sua mãe, vai lá, é um canal de Deus e depois você volta para estar com eles, o que nós estamos falando aqui, que nós não podemos estar apegados às coisas desse mundo, essa é a primeira circunstância a respeito que Jesus falou para nós lembrarmos da mulher de Ló, não fique apegado às coisas do mundo como a mulher de Ló ficou, e acabou se tornando uma estátua de sal, segundo significado da mulher de Ló olhar para trás, é a indiferença, é não considerar que há uma diferença entre as coisas de Deus e as coisas do mundo, a mulher de Ló estava sendo empurrada para fora da cidade, vai para a presença de Deus, mas ela olhou para trás, porque para ela não fazia diferença, está nos lugares altos ou nos lugares baixos, está agora no lugar que Abraão está, ou está em Sodoma, a indiferença em relação às coisas de Deus, levam as pessoas a retroceder, quando nasceu de novo tinha uma vida, tinha um fluido espírito, tinha aquele desejo de crescer, de orar, mas o tempo vai passando às vezes em relação à obra de Deus, vem aquele desejo de retroceder, começa a olhar demais para as coisas do mundo, é o povo de Deus que ficou escravo no Egito quase 400 anos, 10 gerações escravos no Egito, e Deus mandou, criou todas aquelas circunstâncias, 10 pragas, destruiu o Egito, libertou eles, o povo mal saiu dali, com saudade dos melões, dos pepinos do Egito, era melhor ter morrido no Egito, que estar aqui nessa terra livre, da escravidão de faraó, será que tem irmãos vivendo assim, sim ou não? não, muitos tem o desejo de retroceder, esse retroceder, representa o descuido com a obra de Deus, Jesus fala em Lucas 9,62, mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus, Ele está falando aqui no contexto do reino de Deus, que virá, aquele que pôs a mão no arado, lá em Goiás é fácil, todo mundo sabe o que é um arado, para que serve um arado, o arado é aquela ferramenta, aquele instrumento de você preparar a terra, para semear, então normalmente hoje em dia, tudo tecnologia, mas ainda tem famílias pequenas lá do campo, que tem o arado, então tem lá o boi, o cavalo que puxa, e ele vai segurando aqui, para riscar o chão, fazer o suco, para depois jogar a semente, e aquele que está segurando o boi, está puxando na frente, o cavalo está puxando na frente, se ele ficar olhando para trás, vai sair tudo torto, vai comprometer a semeadura, e vai comprometer a colheita, por isso Jesus diz, que aquele que pôs a mão no arado, aquele que hoje, foi acrescentado ao reino de Deus, ele tem que olhar para frente, olhar para quem? Para o autor e consumador, da nossa fé, o nosso olhar tem que ser para ele, o que ele está fazendo, o que ele quer que eu faça, qual que é a vontade dele para a minha vida, a vontade de Deus, para Abraão, e para sua família, vai embora, salva, sai desse lugar de juízo, mas a mulher de Ló, olhou para trás, por isso se transformou, uma estátua de sal, quando nós olhamos para trás, nós perdemos o foco, daquilo que Deus está fazendo, aquele que olha para trás, acaba tropeçando, a mulher de Ló, tropeçou, em vez dela olhar para a salvação, contemplar a salvação, que estava diante dela, estava sendo tirado, no lugar de juízo, ela preferiu, olhar para trás, para um lugar de morte, e olha que a Bíblia fala, que eles sofriam naquele lugar, eles sofriam por causa, da perversidade, por causa da condição, que as pessoas viviam ali, a mulher de Ló, desobedeceu, a uma direção do Senhor, e tropeçou, em vez de olhar, e contemplar a salvação, preferiu olhar para trás, olha o que está escrito, em Lucas 17, a partir do verso 28, o mesmo aconteceu, nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, e edificavam, mas no dia, em que Ló, saiu de Sodoma, choveu do céu, fogo e enxofre, e destruiu a todos, é a mesma coisa, que aconteceu com Noé, no dia que Noé, entrou na arca, veio o dilúvio, e destruiu a todos, o texto do versículo anterior, faz menção de Noé, e assim como foi, nos dias de Noé, assim como é nos dias de Ló, será assim, a vinda do Filho do Homem, então está falando lá, que Ló, naquela cidade, comia, bebia, comprava, um vendia, plantava e edificava, mas no dia em que Ló, saiu de Sodoma, choveu do céu, fogo e enxofre, e destruiu a todos, Jesus faz o alerta, assim será, no dia em que o Filho do Homem, se manifestar, naquele dia, quem estiver no eirado, e tiver os seus bens, dentro de casa, não desça para tirá-los, e de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás, não faça como a Mulher de Ló, Ele termina aqui, lembrai-vos da Mulher de Ló, no dia do arrebatamento, no dia da volta de Jesus, todas as coisas desse mundo, não terão nenhum valor, zero, quando o Filho do Homem se manifestar, quem está em cima do palácio, milionário, não olhe para essas coisas, quem está no campo, não volte para buscar o que está em casa, lembrai-vos da Mulher de Ló, todo esse contexto, que nós estamos falando aqui, Jesus está falando, do arrebatamento da sua volta, a volta do Senhor, nós sabemos, vai acontecer em dois momentos, primeiro, é um arrebatamento, oculto, as escuras, ninguém sabe o dia, nem a hora, Jesus virá como ladrão, e o segundo momento, no final da grande tribulação, na volta propriamente dita, o Senhor vai arrebatar, o restante daqueles, que ficaram aqui, a mulher de Ló, não foi condenada, com os ímpios de Sodoma, mas porque desobedeceu, ela perdeu o reino, a Bíblia fala, que ela orou para trás, e se tornou uma estátua de sal, mesma coisa aconteceu, com o povo de Deus, que foi tirado do Egito, aquela primeira geração, que foi liberta da escravidão do Egito, eles saíram do Egito, não foram condenados com o mundo, mas não entraram, na terra prometida, eles foram tirados, do mundo, da escravidão do Egito, para ser colocado, na terra prometida, no lugar de bênção, mas eles saíram, mas não entraram, assim aconteceu, com a mulher de Ló, Jesus fala, da nossa manifestação, nesse mundo, que nós devemos ser, como sal da terra, no sermão do monte, Jesus está falando, a respeito, dos cidadãos do reino, ele começa falando, da natureza, dos cidadãos do reino, bem-aventurados, os que choram, os que têm fome, os que são limpos, de coração, os humildes, de espírito, mas aí, ele fala, a respeito, da maneira, de nós vivermos aqui, ele fala, que os cidadãos do reino, devem viver desse mundo, sendo luz, nas trevas, e sendo sal, uma das principais, funções do sal, é quando você coloca, numa ferida, ele arde, porque ele está matando, bactérias, mas Jesus fala, que às vezes, o sal, se torna, insípido, perde, o seu valor, perde o seu significado, a mulher de Ló, é um exemplo, de um crente, que se tornou, insípido, que não fazia diferença, os próprios, noivos, das filhas delas, não foram influenciados, Ló, foi justificado, diante de Deus, pela fé, mas eles não influenciaram, ninguém, até os rapazes, que iam casar, com as filhas deles, nunca, souberam, escarneceram, quando ele falou, do juízo de Deus, era um sal, que não salgava, era um sal, que não dava sabor, em lugar nenhum, eles viviam ali, na cidade de Sodoma, no meio, daquela podridão toda, e não influenciou, nenhuma pessoa, não salgou nada, nós somos sal, nesse mundo, para que esse mundo, não apodreça de vez, o mundo está ruim, está fétido, está podre, mas ainda não apodreceu, de vez, porque existem, crentes vencedores, que é sal, nesse mundo, que não cala a boca, que fala, que vai vir um juízo, que fala, que tem uma salvação, que na cruz, já provideceu salvação, para todo mundo, basta crer, então o sal, pode se tornar, insípido, agora o sal, é uma substância química, é um composto químico, não tem jeito, de você mudar, a natureza do sal, o que que pode, levar um sal, a perder o seu sabor, mistura, você vai acrescentando, outras coisas, aquele sal, nós somos sal, queira você sim, não, crê ou não, você é sal, nessa terra, mas você pode, ser contaminado, com tantas outras coisas, que você pode, se tornar, insípido, não salga mais nada, não arde mais, em lugar nenhum, não faz asepsia, de nada mais, hoje de manhã, eu comentei aqui, alguns, tempos atrás, em Goiânia, surgiu lá, a moda do sal, do Himalaia, que era um sal vermelho, e aí falava na internet, que isso aí faz muito bem, para a saúde, em vez de usar o sal normal, o tradicional branco, você tem que usar esse sal do Himalaia, porque isso aqui, faz muito bem para a sua saúde, e aí eu ouvi um médico, lá falando a respeito disso, o sal, não tem jeito de ser diferente, sal é sal, porquê que ele está vermelho? Porque tem mistura, tem areia no meio dele ali, por isso que é o vermelho, então as pessoas estavam comprando o sal do Himalaia, que na verdade é do Afeganistão, pagando muito caro, achando que era melhor do que o sal, mas na verdade era sal misturado com outra coisa, as pessoas vão sendo enganadas por essas coisas, Jesus fala em Mateus 5,13, vós sois o sal da terra, quem aqui é sal da terra, diga glória a Deus, você é sal, você é sal, pode estar misturado com um monte de coisa, mas você é sal, ele está afirmando, você é sal da terra, agora ele diz, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? para nada mais presta-se não, para ser lançado fora, e ser pisado pelos homens, o que acontecia ali em Sodoma, com Ló e a sua esposa, eles eram pisados pelos homens, ele era um sal que não salgava, os candidatos, a gerro deles, escarneceram deles, eles riram, zombaram deles, pisaram neles, porquê? Porque no tempo que viveram ali, não salgou nada, não fez diferença nenhuma, precisamos ter cuidado, para não nos tornarmos indiferentes, com as coisas de Deus, com as coisas eternas, e a terceira característica, o terceiro aspecto a respeito, do porquê Jesus fala, para olharmos para a mulher de Zó, lembrarmos da mulher de Ló, é a embriaguez, Jesus fala, em Lucas 21, a partir do verso 34, acautelai-vos, por vós mesmo, para que nunca, vos suceda, que o vosso coração, fique sobrecarregado, com as consequências, da urgia, da embriaguez, e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia, o dia do Senhor, não venha sobre vós, repentinamente como um laço, pois há de sobrevir, a todos os que vivem, sobre a face de toda a terra, vigiai pois, a todo o tempo, orando, para que possais escapar, de todas essas coisas, que tem de suceder, e estar em pé, na presença, do Filho do Homem, Jesus está falando, que nós devemos, vigiar, para não ficarmos, embriagados, com as coisas deste mundo, quando o Senhor está falando aqui, para não ficar embriagado, com a urgia, Ele não está falando, propriamente da bebida alcoólica, Ele está falando, que as coisas deste mundo, pode nos embriagar, trabalho, empresa, time de futebol, lazer, todas as coisas deste mundo, pode nos levar, a ficarmos embriagados, Ele está dizendo, que as preocupações deste mundo, pode nos embriagar, quando nós estamos embriagados, com qualquer coisa do mundo, nós perdemos, a noção de valor, é como alguém, que se embriaga, com álcool mesmo, alguém que se embriaga, com bebida alcoólica, ele perde completamente, a noção das coisas, fica muito valente, quer brigar, gasta o que não tem, para gastar, a mesma coisa, quando nós estamos, embriagados, com as coisas do mundo, nós acabamos, tomando decisões, que não tomaríamos, se nós não estivéssemos, embriagados, nós perdemos, a noção de valor, principalmente, valor das coisas espirituais, agora presta atenção, no que eu vou falar, o Senhor não está falando, que nós não devemos, nos envolver, o Senhor está falando, acautelaivos, o Senhor está falando, tenha cautela, tenha cuidado, para que o seu coração, não fique sobrecarregado, com as coisas deste mundo, sustento, o Senhor não está falando aqui, que nós não devemos, nos envolver, no trabalho, por exemplo, na carreira, na empresa que você trabalha, é de lá que vem, o nosso sustento, nós temos que trabalhar, nós temos que nos envolver, temos que nos capacitar, temos que nos profissionalizar, temos que prosperar mesmo, nós temos a promessa de Deus, de prosperidade, o Senhor se apraz, da prosperidade, dos seus santos, do seu justo, então o Senhor não está falando, que nós não devemos, nos envolver, com as coisas, do trabalho, do dinheiro, Ele está falando, tenha cautela, para que isso, não venha, governar o seu coração, o Senhor não está falando, que nós não nos devemos, envolver com lazer, com diversão, com esporte, que isso é muito importante, para nós e para a nossa família, pessoas que não tem um lazer, que não tem alguma coisa, para fazer no dia de folga, o próprio sábado da Bíblia, fala desse dia de descanso, então nós precisamos, ter um momento de lazer, então coisas como, futebol, cinema, pescaria, viagens, ou seja lá, o que você gosta de fazer, no dia de folga, Ele não está falando, para você não envolver, o que o Senhor está falando, é para que você, não fique embriagado, com essas coisas, a mesma coisa, o Senhor não está falando, que nós não devemos, nos envolver com a política, Ele não está falando, que você não deve, se envolver com a política, Ele está falando, tenha cuidado, tenha cautela, para que você, não se embriague, com essas coisas, não se embriague, com a política, o que temos visto, são muitos irmãos, radicalizando, são muitos irmãos, apaixonados, pela questão da política, o Senhor não está falando, presta atenção, não está falando, que você não deve, se envolver, você deve se envolver sim, é porque nós estamos, envolvidos na política, porque nós sabemos, que os nossos próximos anos, para nós, para nossa família, está em jogo, a política, vai determinar, o nosso futuro, então nós devemos, nos envolver sim, mas não devemos, ficar embriagado, com essas coisas, devemos guardar o coração, precisamos, ter cuidado, para não cair no desespero, e para ficar com o coração, sobrecarregado, como muitos irmãos estão, muitos irmãos, no dia da eleição, desesperados, porque aquele, que nós gostaríamos, que ganhasse a eleição, não ganhou, desesperado mesmo, chorou a noite inteira, estão, como que, sobrecarregado, com essas coisas, Deus não perdeu o controle, Deus continua, no controle, se A ganhou, Deus é Deus, se B ganhou, Deus continua sendo Deus, nossos olhos, tem que ser para frente, não podemos olhar para trás, não podemos nos contaminar, com essas coisas, agora tem irmãos, que ficam tão envolvidos, que perdem completamente, a noção, da realidade, eu vi um vídeo, esses dias na internet, talvez você tenha visto também lá, de um monte de crente, rolando no chão, chorando de alegria, fazendo festa mesmo, assim descontrolado, porque alguém, soltou uma notícia, que um determinado juiz, aí havia sido preso, alguém soltou uma fake news, que o juiz, fulano de tal, foi preso, e eles estavam fazendo, a maior festa, o pior não foi isso, o pior foi o comentarista, falando, falando de nós, falando dos crentes, esse povo, está tão acostumado, a ser enganado, com mentiras, que qualquer coisa, que fala, eles acreditam, muito ruim, quando as pessoas, olham para nós, e nos veem como tolos, como pessoas, que não tem raciocínio, que não sabe, avaliar as coisas, o dia que eu vi isso, eu fiquei muito triste, porque as pessoas, estão desejando, tanto uma coisa, que qualquer um, que fala, qualquer asneira lá, eles já saem comemorando, precisamos, ter cuidado, para não ficarmos, embriagados, com essas coisas, isso é embriaguez, eu acredito, que nós devemos sim, votar, nos envolver na política, mas precisamos, ter cuidado, como Jesus falou, cautela, para que isso, não se transforme, em uma paixão, quando isso, rouba o lugar de Deus, na nossa vida, se torna, uma embriaguez, que Jesus falou, nós precisamos, vigiar, Jesus falou, acautelaivos, vigia, para que naquele dia, você não seja, pego como um laço, nesses dias, que nós estamos vivendo, dias muito ruins, é verdade, nós estamos vivendo, um momento histórico, muito ruins, em relação a política, eu não nego, nós temos um desejo, nós temos, um desejo, de que prevaleça, as coisas, de Deus, nós somos, contra o aborto, nós somos, contra as ideologias, nós somos, contra a corrupção, então, nós, estamos sendo, atraídos, sendo roubados, da nossa fé, no Senhor, nós precisamos, vigiar, porque, esse mundo, pode facilmente, nos embriagar, dinheiro, profissão, carreira, esporte, time de futebol, política, pode, nos levar, a olhar para trás, Jesus falou, tenha cuidado, lembra, do que aconteceu, com a mulher de Ló, a única coisa, que a Bíblia falou, ela olhou para trás, e Jesus, colocou isso, como algo, muito importante, tenha cuidado, para que você, no meio, dessas coisas, do mundo, não olhe para trás, nós temos que olhar, para a salvação, para a promessa, nós temos, uma cidade, preparada para nós, a nova Jerusalém, que vem do céu, o nosso fim, a nova Jerusalém, por melhor que seja, esse mundo, por mais maravilhoso, esse mundo, lá as ruas, são de ouro, as ruas, são todas de ouro, não há comparação, o que nós temos, que olhar, é para frente, aonde nós vamos, hoje de manhã, eu lembrei, de uma história, que eu ouvi, muito tempo atrás, o pastor Luiz, contou, de um missionário, americano, que foi para a África, ele e a sua esposa, deixou tudo, nos Estados Unidos, e foi para a África, e lá na África, ele ficou 50 anos, trabalhando como missionário, pregando o Evangelho, por amor ao Senhor, por amor ao Evangelho, depois de 50 anos, ele jubilou, e pegou o navio de volta, isso há muitos anos, muitas décadas atrás, pegou o navio de volta, para os Estados Unidos, para casa, e quando ele chegou ali, no porto, para desembarcar, tinha uma multidão, do lado de fora, fazendo festa, e ele ficou feliz, puxa vida, olha que recepção maravilhosa, mas, para sua terrível surpresa, aquela multidão, que estava lá, não era por causa dele, é por causa de um cantor de rock, que estava lá, e a multidão, pegou o cantor de rock, e foi embora, e ele desceu do navio, sozinho, ele e a esposa, e naturalmente, ficou abalado, é um homem de Deus, mas ficou abalado, era aquele negócio, ficar sem graça, puxa vida, 50 anos, ninguém vem nos receber, e aí chegou em casa, e a esposa preocupada com ele, a uma certa idade, e foi falar com ele, falou, não, não, eu vou ali orar, e ele entrou, cabeça baixa, lá para o quarto, para orar, depois de orar uma meia hora, ele saiu do quarto, cheio de vigor, feliz, e a esposa assustou, o que aconteceu? Você estava cabeça baixa, agora mesmo? Não é porque eu estava pensando, que eu tinha chegado em casa, mas eu fui orar, e Deus me falou, você ainda não chegou em casa, o dia que você chegar em casa, aí você vai ver a festa, que está preparada para vocês, diga glória a Deus, nós ainda não chegamos em casa, a igreja, não é a casa, você lembra da história, do filho pródigo, aquele miserável, que fez tudo que não prestava, o dia que ele chegou em casa, tinha uma festa preparada para ele, nós estamos vivendo aqui, a nossa vida na presença, buscando glória, buscando a vontade de Deus, imagina o dia, que nós vamos chegar em casa, naquele dia, estará uma festa preparada, e como a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus, virá para nos servir, Ele nos servirá, isso é glória, é nisso que os nossos olhos, tem que estar focados, nós não temos que preocupar, com as coisas desse mundo, quando nós contemplamos, essa verdade, que tem uma casa, que Jesus foi preparar para nós, é lá que é o nosso destino, nós estamos aqui de passagem, não somos desse reino, somos os filhos de outro reino, que fomos semeados aqui, para cumprir um propósito, mas o nosso Senhor, virá para nos levar de volta, por isso no nosso coração, na nossa mente, tem que estar vivo, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, nós precisamos vigiar, para que as coisas desse mundo, não nos embriague, dinheiro, profissão, carreira, todas essas coisas, pode nos levar, olhar para trás, e quando nós olhamos para trás, nós deixamos de olhar, para o autor, e consumador, da nossa fé, Jesus Cristo Senhor, fala Jesus Cristo Senhor, é o meu Senhor, é o meu Deus, Ele está preparando um lugar, para mim, é para lá que eu vou, diga aleluia, fique de pé, onde você está, nós precisamos, de crescer, na revelação disso, estamos nesse mundo, estamos aqui, para influenciar, presta atenção, no que eu vou falar, bem-aventurados, que tem fome e sede de justiça, não despreze, bem-aventurados, que tem fome e sede de justiça, da justiça de Deus, que foi realizada na cruz, que vai alcançar pessoas, que estão nesse mundo, justiça social, nós precisamos, ter fome e sede de justiça sim, nós temos que nos envolver, às vezes, porque nós temos fome e sede de justiça, quando você vê imagens, da Venezuela, as pessoas passando fome, comendo ali, lixo, isso nós precisamos, ficar indignados, precisamos nos colocar diante de Deus, para orar, para que a justiça, seja feita naquele lugar, para que nós sejamos livrados, dessas coisas, mas não devemos, nos embriagar, não devemos perder a noção, do que é eterno, do que tem valor, do lugar que nós vamos, de lá que nós somos, dos lugares altos, dos montes, não devemos estar, apegado às coisas, desse mundo, amém? fecha os seus olhos, nessa hora, e ore ao Senhor, ore ao Senhor, Senhor me livra, me livra, de ter a atitude, da mulher de Ló, me livra Senhor, de olhar para trás, me livra Senhor, de tirar os olhos do Senhor, Pai no nome de Jesus, Senhor nós oramos, nessa hora ó Deus, compreendemos, a Tua palavra, compreendemos, o Teu chamado, compreendemos ó Deus, a vontade do Senhor, quando o Senhor diz, lembrai-vos, da mulher de Ló, Senhor livra-nos ó Deus, de olharmos para trás, livra-nos ó Deus, de colocarmos a mão no arado, ó Deus, de olharmos para trás, de retroceder, nós oramos ó Deus, porque nós cremos, na visão que o Senhor nos deu, que o nosso encargo, é edificar uma igreja, de vencedores, onde cada membro, é um sacerdote, em cada caso, uma extensão da igreja, nós oramos, ó Deus, para que o Senhor, ache em nós, esse coração, firmado na rocha, que é Cristo, ó Deus, e um coração, como o trigo maduro, pronto para ser, acolhido, nós oramos ó Deus, para que o Senhor, nos encontre, sem raízes, firmadas neste mundo, que o Senhor, nos encontre ó Deus, com o coração, que dá valor, nas coisas eternas, que o Senhor, nos encontre ó Deus, vigilantes, para que naquele dia, sejamos tomados, pelo Senhor, e levados de volta, para casa, nós te louvamos hoje ó Deus, te agradecemos, pela tua palavra, que é viva e poderosa, para nos transformar, diga glória a Deus, que éiri, que é espérense, até a próxima, nos aprovele, vamos lá, antes da minha Coisa,